Brota, brota, é mais uma do fluxo de rua, carai Pique Mandelão Fumando baseado e ela tá sentando Fumando baseado e ela tá sentando A fumaça tá subendo e a naveia tá baixando Vem me babando, vem que babando Mama essa porra que o beck já tá rolando Vem me babando, vem me babando Fumaça tá subendo e a naveia me chuparam Então chupa, então chupa, então chupa minha pirocadura Então chupa, então chupa, então chupa minha pirocadura Tá pra ter rima, é só pra ter rima filha da puta Senta nessa porra caralho Vai senta e não respira, pique não respira Senta e não respira, vem que a buceta na mira Vai senta e não respira, pique não respira Rebole, não respira, tá com a buceta na mira Vem com a buceta na reta Vem com a buceta na reta Vem com a buceta na reta Que nós te atravessa Nós te atravessa Nós te atravessa Nós te atravessa, vai Nós te atravessa O mano baseado e ela tá sentando A fumaça tá subendo e a novenha tá baixando Vem me babado Vem me babado Mama essa porra que o beck já tá rolando Vem me babado Vem me babado Fumaça tá subindo e a novenha me chupando Tão chupa, tão chupa Tão chupa minha piroca dura Tão chupa, tão chupa Tão chupa minha piroca dura Tão chupa, tão chupa Tão chupa minha piroca dura Dá pra ter rima, é só pra ter rima, filha da puta Senta nessa porra, caralho Mas sente e não respira Que que não respira Sente e não respira Vem com a buceta na mira Vai, sente e não respira Que que não respira Rebole e não respira Tá com a buceta na mira Vem com a buceta na reta Vem com a buceta na reta Vem com a buceta na reta Que nós te atravessa Nós te atravessa Nós te atravessa Nós te atravessa Vai, nós te atravessa Ê, DJ Sabio Ha, moleque é baruletão DJ Felipe, né Fazendo um barulho danado